Professora Janina, obrigado em primeiro lugar pela disponibilidade, pela presença aqui no Simpoli. Na mesa sobre política externa em tempos de crise, você falou um pouco, você destacou sua apresentação em três elementos, queria que você destrinchasse um pouco cada um deles, destacasse o que você acha mais relevante. Tá, olha, a minha ideia hoje foi trazer, na verdade, uma reflexão, mais do que cenários, do que traçar cenários para a política externa brasileira, e fazer três diagnósticos em torno da política externa brasileira no momento que a gente vive de crise internacional e de crise política doméstica. Os três diagnósticos que eu me propus a fazer, primeiro do ponto de vista do processo decisório doméstico, da política externa, eu acho que hoje a gente tem um processo decisório concentrado e, ao mesmo tempo, com uma demanda muito importante de outros atores governamentais e não governamentais. Então, você hoje tem uma participação maior, uma demanda por participação maior de outras agências regulatórias, ministérios e outras burocracias, o que coloca, o que confronta, digamos assim, a prerrogativa do Itamaraty no processo decisório de política externa, e, ao mesmo tempo, você também tem um processo de, não sei se eu chamaria de democratização da política externa, né, mas você tem uma pressão de outros atores sociais por um entendimento maior, por uma transparência maior da política externa, né. O que acontece em tempos de crise é que você tem uma, e eu acho que é o que está acontecendo no Brasil, por conta da crise doméstica, mais do que por conta da crise internacional, é um processo decisório muito desarticulado. Eu acho que o professor Alcides Vaz fez um comentário, né, na mesa, no debate final, né, perguntando qual que era o papel que o Itamaraty hoje exerce, né, na política externa. E eu acho que eles estão muito, não sei se, dispersos, né, ou assim, você não tem mais hoje uma concentração tão grande no Itamaraty. Mas é uma coisa interessante, assim, que ao mesmo tempo em que você tem uma descentralização, digamos assim, do ponto de vista das demandas, você tem uma centralização na presidência da república. do processo decisório, né, e eu acho que isso é, reflete, né, na atuação internacional do Brasil, reflete na política externa brasileira e a forma como o Brasil vem conduzindo, né, ou definindo as suas prioridades em política externa, né. Então, eu acho que a gente passou de um momento, né, em que o Itamaraty era o protagonista, para um momento de uma descentralização estrutural, mas uma descentralização estrutural em que você não tem um ator-chave no processo decisório, tá, e isso torna a política externa, eu acho que muito mais desfocada, sem definição de prioridades, o que eu acho que é um problema num momento de crise. Uma coisa que eu pensei durante a mesa, que não tem exatamente a ver com a crise, mas é uma coisa bem importante no governo Dilma, que na época do Lula a gente tem muito forte a figura do Amorim, né, do Sosso Amorim junto com o Lula, e a gente teve, nesses cinco anos de governo Dilma, já três ministros diferentes. O Patriota, que chegou como se fosse uma anonimidade em Itamaraty, o Figueiredo, que era meio um tapa-buraco, e o Mauro, o Vieira, agora. Você acha que a personalidade, ou o personagem em si, ele é menos importante hoje, dada essa centralização e até um desinteresse da Dilma pelo tema da política externa? Ah, eu acho que sim. Tanto faz. Eu acho que o perfil do presidente, no caso da presidente, né, da Dilma, eu acho que muda a orientação da política externa. Eu acho que o Lula tinha um protagonismo muito grande, né, quer dizer, ele exercia a diplomacia presidencial muito associada ao Itamaraty, né, então você não tinha, você tinha lá uma diplomacia presidencial associada, né, à atuação do Ministério das Relações Exteriores, em harmonia, né, acho que você tinha uma harmonização, né, no que diz respeito a esses dois atores centrais, né, e isso dava uma orientação, uma clareza maior para a política externa brasileira. Hoje você tem uma centralização da presidência, mas numa presidente que não tem interesse, né, e não tem o perfil e o carisma que o Lula tinha por questões internacionais, tá, associada ao fato de que ela está vivendo, né, um momento de instabilidade e de crise política, tá, então, obviamente, que nesse contexto, com tantas pressões, a política externa sempre é uma política que vai ser acessória, digamos assim, né, ela não é central na definição, né, da imagem do governo, tá, e aí uma outra coisa que eu comentei em relação a isso, que eu acho que tem a ver com o segundo diagnóstico, né, que a projeção internacional do Brasil, como que o Brasil sustenta essa projeção internacional com uma falta de recursos, tá, e aí eu comentei que a política externa, assim como todas as outras políticas, estão sendo, né, restringidas, né, quer dizer, você não tem, os recursos estão sendo cortados em todas as áreas, né, não é na política externa que não vai ser, tá, então, eu acho que isso tem um impacto, essa crise econômica doméstica, ela tem um impacto muito significativo na atuação internacional do Brasil e na sustentabilidade dessa imagem internacional, né, quer dizer, e aí eu comentei também que eu acho que uma coisa importante, né, pra se pensar essa projeção internacional, é que ela tem um custo, né, quer dizer, um custo material, né, não tô falando só de poder militar, né, mas tô falando de recursos, né, quer dizer, você manter uma embaixada no exterior, você, né, bancar uma viagem, né, dos representantes para organismos internacionais, quer dizer, tudo isso tem um custo que hoje o Brasil não tem condições de manter, tá, e isso tem associado ao desinteresse, à falta de definição, claro, da política externa, eu acho que você tem uma dificuldade de manter a imagem, né, de poder emergente, né, ou de um ator global que o Brasil vinha tendo desde o governo Lula. Dentro dessa parte de custos e embaixada, a gente até conversou com a professora Margareth ontem, se o Brasil no governo Lula não teria dado um passo maior que a perna, não teria aberto a embaixadas excessivas de uma forma meio megalomaníaca, assim, sem prever que haveria um momento de crise com o atual, né, você acha que... Eu acho que sim, quer dizer, é que assim, era difícil você prever que você ia ter uma crise tão forte, né, então, alguns, eu acho que alguns analistas, né, criticam a política externa do governo Lula, né, por ter tido essa, isso que você falou, né, dado um passo maior que a perna, né, mas eu acho que também não tinha muito como prever que você ia ter uma crise tão grave, né, econômica, política, né, quer dizer, você tinha um momento lá no governo Lula, principalmente já no começo do governo Lula, que era muito favorável à política externa, era muito favorável ao projeto de política externa, né, que dá uma guinada, né, na orientação, no sentido de fazer mais acordos de cooperação Sul-Sul, lá, então, a via da cooperação Sul-Sul foi a via de fortalecimento da imagem internacional do Brasil, lá, e o Brasil investiu nisso, investiu, lá, politicamente, economicamente, né, na formação de coalizões, na liderança de vários acordos de cooperação, lá, com países do Sul, lá, mas era um momento que favorecia isso, quer dizer, você tinha um momento político, doméstico favorável, e você tinha também estabilidade econômica, crescimento econômico, né, então, isso era muito favorável, né, então, eu não diria que deu um passo maior que a perna, quer dizer, era um projeto de política externa que a conjuntura doméstica internacional permitia sua implementação, né, então, hoje, quer dizer, acho que tem um problema, que é um problema do perfil, né, da presidência, do modelo, ou da ausência de um modelo de política externa, mas também tem uma conjuntura completamente desfavorável. Professora, em relação a, justamente isso que você está falando, no final das contas, existe um elemento doméstico que é determinante na projeção e na formulação da política externa, ou até próprias limitações. Você comentou, inclusive, a ideia de que pesquisas que evidenciam, concluem que quanto maior a crise doméstica, mais protecionista e menor o protagonismo internacional, né, gostaria que você comentasse um pouco a respeito desses trabalhos e... Então, olha, essa é uma tese que vem de alguns autores americanos, não vou me lembrar o nome, mas tem um trabalho do CSIS, do Center for International Strategic Studies, que mostra que, particularmente, o Congresso, que lá tem um protagonismo muito grande na definição da política externa, que ele se torna mais protecionista em momentos de crise. Por quê? Porque a população fica mais receosa, né, com mais medo de se abrir, com a crise econômica internacional, ela tem um impacto e ela cria uma incerteza. Então, a tendência do comportamento da sociedade é que ela queira se proteger mais economicamente do que abrir, do que fazer muitos acordos internacionais, né. Então, as crises domésticas tendem a levar esse comportamento, né, esse trabalho mostra isso, né. E eu não sei, aí também, por exemplo, é interessante pensar, países de porte menor, eles têm, assim, eles sentem muito mais profundamente esse impacto, né. Problemas domésticos, projeção de política externa. Existe essa diferença entre países menores e países... Isso, por exemplo, os Estados Unidos. Entrou numa crise e a política externa continua. Ah, eu acho que sim, porque você tem uma estabilidade, assim, política maior, né. Quer dizer, por mais que você, que os países sofram com a crise, eu acho que eles afetam mais os países menores, né. Porque você já tem uma, um risco de instabilidade maior, né. Apesar de vários países, como o Brasil já, né, já terem instituições consolidadas, democráticas, do ponto de vista econômico, quando você tem uma crise muito grande, quer dizer, eu acho que isso afeta diretamente. Por quê? Porque o Brasil, o Brasil, os países, né, menores, eles têm menor capacidade, eles têm menor poupança pra continuar o investimento, né. Então, você tem, o risco é muito maior, né. Aumenta o grau de desconfiança, né, e principalmente porque quando um país como o Brasil é afetado por uma crise como a atual, que não é só uma crise econômica, mas é uma crise política, aumenta o grau de desconfiança porque aumenta a dificuldade do país continuar investindo na manutenção das suas políticas. Acho que na política externa é a mesma coisa, tá. Nos países maiores, como Estados Unidos, por exemplo, eu acho que, assim, primeiro que eu acho que já existe uma imagem consolidada do país do ponto de vista internacional, né, e depois que o país consegue manter, né, por mais que você tenha estabilidade e crises, quer dizer, as políticas de alguma maneira, você não tem uma ruptura, né, você consegue ter, pode ser num grau menor, mas uma certa manutenção, né, dada a relevância do país do ponto de vista internacional, né. Tá bom, obrigada, professora. Obrigada, Inílio. De nada, obrigada.